Vamos lá, seguindo então em audiência pública no Senado, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, disse que a pasta não está fazendo cortes no ensino superior e defendeu que a polícia possa entrar em universidades para combater o uso de drogas por alunos. O chefe da pasta argumentou que a redução de 30% para universidades e institutos federais, que foi anunciada pela própria pasta, não seria um corte e sim um contingenciamento. Foi a expressão que ele usou e aí eu vou ler aqui a declaração dele, abre aspas. Nada foi cortado, zero. Há um contingenciamento de 30%, uma parte discricionária do todo. A folha de salários e os refeitórios, por exemplo, estão mantidos. A universidade é sacrossanta? Ele pergunta. Não dá para cortar nada? Todo mundo no país está apertando cinto e não é só o MEC que está com essa perspectiva. Ainda segundo o ministro, a liberação de recursos para educação voltaria a acontecer caso o Palácio do Planalto consiga aprovar a reforma da Previdência no Congresso Nacional, meu caro Carlos Andreasa. Pois é, ouvindo o ministro da Educação, está começando agora, né? Ministério não existe. Ministério da Educação sob o Jair Bolsonaro não existe. Foi até aqui, continua sendo palco para a disputa política, para a operação política. O grupo de que o Abraham Weintraub faz parte triunfou e aí está ele desdobrando a sua agenda. Eu digo isso porque o começo do trabalho coincide, objetivamente, as primeiras ações de Abraham Weintraub coincidem com esses cortes. Vamos lembrar, portanto, a história da coisa. 30% de corte no orçamento de três universidades onde haveria balbúrdia. Nós tratamos disso aqui. Esse foi o projeto inicial. E a gente sabe como essas coisas funcionam. A gente tem falado sobre isso aqui. Estamos criando a literatura a respeito. Botou na frente essa ideia para testar as reações. As reações vieram, recuou. Recuou no dia seguinte ou dois depois para lançar de maneira atabalhoada, claramente sem estudo, como mostra a planilha dos cortes, um corte generalizado de 30%. 30% não é pouco corte, né? A universidade não é sacrossanta. Dá para cortar alguma coisa, mas isso é um corte excessivo. E é um corte excessivo porque qualquer um que examine a planilha dessa ceifada encontrará óbvios sinais de que a coisa foi feita de qualquer maneira. Por exemplo, corte em verba de hospital universitário. Hospital universitário não é simplesmente um lugar onde estudantes de medicina de universidades públicas têm experiência prática e se formam. Eles têm experiência prática atendendo gente que não tem condição. Gente que não tem dinheiro, gente que não tem plano de saúde, gente que precisa daquele atendimento. Então, é cínica essa fala do ministro. Sinto muito, com todas as vênias. Ele começou com uma ideia de corte de natureza ideológica, houve a reação, sempre haverá, sempre haverá a reação. Nós elogiamos quando a coisa é bem feita, quando é atabalhoada nós reagimos. Foi um corte inicialmente anunciado de natureza ideológica, veio a reprimenda, a reação foi corta geral, com uma ideia de contingenciamento. Contingenciamento é algo necessário, mas precisa ter critérios claramente apresentados e discutidos com a sociedade. Até agora, até agora, o senhor ministro da Educação não conseguiu, hoje tampouco, apresentar claramente os critérios, a motivação que justificou esse corte de 30% nos lugares onde foram feitos. Ô Vera Magalhães, o que você acha, hein? Passei por lá também, Silvio, no meu giro pelo Congresso, dei uma olhada nessa comissão, na audiência do ministro. Ele chegou preparado para a guerra, né? Pôs o paletó ali na cadeira, arregaçou as mangas, começou a mostrar o PowerPoint, foi num tom ali bem altivo, não se deixou intimidar por senadores. Um senador chegou a acusá-lo de tentar fazer chantagem ao falar desse corte de verbas, ele não se intimidou. Parecia que ele estava fazendo mais ou menos um esquenta para enfrentar a Câmara, que deve ser mais quente na Câmara, porque foi lá que teve o entreveiro entre o Vélez Rodrigues e a deputada Taba Tamaral. Então, ele parecia estar ali treinando para esse momento. Mas é o que o André Asa falou, você dizer que não houve corte e sim contingenciamento é recorrer a um eufemismo, como o Alexandre lembrou, a figura de linguagem do momento. Porque contingenciamento nada mais é do que um corte que pode ser revertido mais adiante, caso a receita se mostre melhor do que o estimado. E esses cortes não são só na educação. E aí o governo vai começar a enfrentar protestos e protestos em várias áreas, porque os cortes estão sendo muito acentuados. Tem cortes no meio ambiente em algumas rubricas que chegam a 95%, como se viu hoje. Tem cortes inclusive nas Forças Armadas e isso foi assunto de um almoço hoje entre o presidente Jair Bolsonaro, os comandantes das armas e o ministro da Defesa. Então, essa questão dos cortes começa a estrangular a capacidade de execução orçamentária de toda a esplanada. E não só da educação. Por que que na educação é mais sensível? Porque na educação você tem duas categorias muito mobilizadas, professores e alunos. E por que que chega a essas rubricas que o Andreasa falou, que são muito sensíveis, como hospitais universitários e outras? Porque o gasto todo é muito engessado na educação. Você tem uma grande parte dos recursos que obrigatoriamente tendem para salários, para aposentadorias e outros gastos obrigatórios e que, portanto, não é contingenciável. A parte contingenciável se dá nessas pontas, na atividade fim do ministério e das universidades que seja e até mesmo em outras coisas como alimentação, etc, etc. Então, o cobertor é muito curto para cortar. Na semana que vem, as universidades estão falando em uma paralisação geral, no dia 15. Resta saber se os alunos vão aderir a essa convocação de greve geral. Se pararem as universidades e for todo mundo para as ruas, o governo Jair Bolsonaro vai enfrentar a sua primeira manifestação de massa, primeira manifestação de rua. Isso preocupa as pessoas do governo com as quais eu falei desde que eu cheguei aqui ontem. É algo que está no radar do Planalto, está no radar do GSI e é algo que causa ali alguma preocupação porque pode ter reflexo na popularidade do presidente e este é um governo muito preocupado com popularidade. Então, vamos ver se daqui até a semana que vem o ministro anuncia alguma coisa para atenuar o impacto desses cortes, para tentar desfazer um pouco essa corda tão esticada que está entre o MEC e as universidades. Ele tem reunião com os setores, tem reunião com a Associação dos Setores, se não me engano hoje ou amanhã, e deve tentar entabular algum tipo de negociação. A audiência dele ainda teve aquele tom muito característico das falas do ministro. Ele se diz perseguido, diz que o irmão foi perseguido, agora até o filho. Então, é uma narrativa de alguém que tem um mau retrospecto com a universidade pública. Isso fica ali, esse retrogosto do ministro fica nas suas falas. Vamos ver se ele consegue entabular alguma negociação que evite essa paralisação na semana que vem, que é algo que vai ser bem complexo para o governo enfrentar. Girando sobre o tema, Alexandre, suas considerações. O MEC continua dando assunto para a gente, pelo jeito não vai ter mau tempo nunca. Quando, no Tempos do Vélez Rodrigues, era notícia e comentário quase todo dia, a gente tinha tido um pequeno refresco, mas estamos de volta com o MEC. Existe uma guerra de narrativas, quer dizer, está se cortando dinheiro, mas aonde, de que jeito, com que critério, a gente tem que entrar no mérito de cada um. Porque, de um lado, com certeza, tem despesas que não podem ser cortadas, não devem ser cortadas de forma alguma. Mas, também, uma coisa que já foi objeto de comentário nosso aqui, meu especificamente, foi que o Brasil gasta muito dinheiro com educação e muitas vezes, não sempre, claro, é impossível ser 100%, mas muitas vezes gasta mal. Então, também é preciso entrar no mérito dos gás e ver aonde tem ralos, aonde se pode economizar, aonde se pode buscar mais eficiência, mais performance. Os números do Brasil, isso é um dos grandes factórios, um dos grandes fake news já criados em relação ao país, é que o Brasil, principalmente o governo federal, gasta pouco com educação. A gente gasta muito, mas gasta muito mal. Então, o foco que é dito, que vai ser mudado, ou pelo menos, de certa forma, corrigido para a educação fundamental, é importante. A gente precisa ver isso refletido nos números ainda, mas, pelo menos, como declaração de meta, de objetivo ou de intenção, é interessante. A educação superior pode ter mais participação da iniciativa privada, pode ter mais parcerias, pode ter novas e criativas fontes de financiamento que não apenas a União, o MEC, né? Já a educação fundamental acaba sendo mais sensível a corte de gastos e precisando mais de investimentos de recursos. Então, a tesoura deveria chegar na educação fundamental por último. Pelo contrário, está precisando até de mais foco, mas, de novo, o orçamento do MEC precisa ser olhado com muito cuidado no detalhe que o Brasil precisa hoje de mais dinheiro, na educação, em tese, não. Se a gente comparar, principalmente do gasto em relação ao PIB, é um gasto alto, a gente precisa de mais performance, mais educação e a gente precisa sair das posições horrorosas que nós estamos nos rankings internacionais. Eu estava vendo aqui a planilha de cortes do governo, hospital universitário Gafrei Guinle, 67% de corte, hospital universitário da Universidade Federal de Grande Dourados, 62%. Hospital universitário da Fundação Universidade Federal do Piauí, 100%, fechou o hospital. E por aí vai, no contingenciamento. Então, eu decidi, diante desses números, avaliando aqui a planilha, que é do dia 30 de abril de 2019, Secretaria de Orçamento Federal. Eu resolvi criar para o carnaval de 2020, é o próximo, não é? É. O bloco, bloqueio não é corte. Você vai comigo, Vera? Eu vou. Então tá. Só em relação ao gasto global da educação, tem mil métricas, né, e um debate intenso. No fim de semana, houve vários especialistas pra cá e pra lá, falando se seria muito, se não seria muito. Mas o Brasil gasta até razoavelmente em relação ao seu próprio PIB, mas em relação ao número de alunos, o gasto per capita, portanto, a gente não tá entre os que gastam mais. E o que os especialistas acham é que ainda precisaria crescer, sim, o bolo, pra que a gente rompesse essa desigualdade enorme que tem de performance na educação básica. Então, e também é muito pouco que chega na ponta, né, porque quando a gente considera o gasto em relação ao PIB, tá contando essas despesas obrigatórias, que são previdência, que são salário. Então, o que chega lá no final, no repasse aos municípios, que são os que têm a obrigação de cuidar da educação na ponta, de fornecer a educação, chega muito pouco. Tem municípios aí que o gasto per capita por aluno é de cerca de 4 mil reais. Você não faz educação de qualidade com esse tipo de destinação. Então, é uma discussão bastante complexa, eu concordo. E o MEC não tá nem começando essa discussão. Ele tá preso ali em questões anteriores e muito menos ligadas a você realmente dar um salto de qualidade na educação do que deveriam ser. Eu acho que já tem estudos de como aplicar esses recursos melhor, de como aumentar paulatinamente o recurso que chega na ponta. E, lógico, isso passa também pela aprovação da reforma da Previdência. É por isso que a gente defende tanto aqui, de forma tão convicta, a aprovação da reforma como única forma da gente sair desse fosso em que a gente tá enfiado.